Ae, o espírito de um campeão, te amo a cor da cruceção, te amo a cor da cruceção Esse branco e ouro é meu coração, meus louros dourados de um campeão Esquerde é meu estilo de vida, sou união da ilha da magia Esse branco e ouro é meu coração, meu louros dourados de um campeão Esquerde é meu estilo de vida, sou união da ilha da magia Explode de alegria, beijo a Deus, beijo inspiração Pra arte e poesia poder recitar, no peito trago a chama de um vencedor A guerra destrói, o esporte transpaz, do sopro divino, o mar direito espalhe Feliz, cidade luz, hoje é luz, a coroa da nobreza, a nossa esperança reacendeu E o lugar de dano nasceu, bajado, 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 hoje eu quero ser Mais forte, atleta, para então vencer Alçando o povo de alegria, sou campeão, lavo, a espinha, vida Bajado, 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 hoje eu quero ser Mais forte, atleta, para então vencer Alçando o povo de alegria, sou campeão, lavo, a espinha, vida Em uma manobra magical, voei pra ilha da magia A família encantada me mostrou manezinhos que surfavam no asfalto Vibrando e sorrindo, Pedro Barros, mal decorado com seus curtos dias Vibrando a vida com seus ideais, curtindo o som da diversidade Chama! Chama! Chama o Charlie Brown pra desfilar O que hoje é passar, é nossa pista É o circuito de amor e paz, de amor e paz Bom espírito de campeão, te amo, lavo, a da confeção Te amo, lavo, a da confeção Verde, branque, ouro, é meu coração Meu povo, dourado, hoje eu campeão Viscete é meu estilo de vida Com a união da ilha da magia Verde, branque, ouro, é meu coração Coração, os dourados e o campeão Viscete é meu estilo de vida Com a união da ilha da magia O olivo, o olivo, fui buscar Verde, adeus, me inspiração Pra arte, poesia, poder recitar No peito trago a chama de um vencedor A guerra destrói os fortes e as paz Do sopro divino, o mar de eles Marilis, cidade luz Onde vem a luz, a coragem é a cabeça A força esperança, a guerra acendeu E o legado então nasceu Passado, mais alto, hoje eu quero ser Mas posso, atleta, pra então vencer Alçando o povo, chega a alegria Sou campeão, a goa espinha, filha Mas cabe, mais alto, hoje eu quero ser Mas posso, atleta, pra então vencer Alçando o povo, chega a alegria Sou campeão, a goa espinha, filha Uma, em uma manobra magical Coelho, na ilha da magia A família encantada me mostrou manecinhos Me soltavam no asfalto, vibrando e sorrindo Medro barros, contecorando com seus lutinhas Viver da vida com seus ideais Curtindo o som da diversidade Quando vira assim, chama o chalebró pra desfilar Porque hoje a passarela é nossa pista É o circuito de amor e paz De amor, de amor, de paz De amor, de amor, de paz Com o espírito de campeão De amor, de amor, de amor De amor, de amor, de amor E se esquece, é meu estilo de vida Sou união da ilha da magia Esse branco e ouro é meu coração Meus planos dourados de um campeão E se esquece, é meu estilo de vida Sou união da ilha da magia Sou união da ilha da magia Sou união da ilha da magia Brim, brim, cavaquinho Brim, brim, cavaquinho Bom espírito de um campeão De amor, de amor, de amor Responde de alegria União da ilha da magia Brim, brim, cavaquinho